Eu comprego na igreja Adrec, pastor Guilherme, pastor Rafael, e estou aqui com a atenção dos meus pastores. Me encontro alegre hoje, estou acompanhada do meu esposo e da minha mãe, isso é muito raro acontecer. Ele está até igual, gente, ele não gosta muito não, mas eu não li com ele, ele usa assim mesmo. A vida é assim, querida, todo mundo sabe que ele está com o que, querida. Porque você tem que entender que o que é ser assim, querida. Se ele é bom, ele gostou, não gostou mesmo, você me compra. Quando eu vou pra tomar um pra ele, minha vida é miséria. É pra descontrair, gente, porque a graça já se encontra no próprio lugar. Eu agradeço ao ministério dessa casa, por ter me convidado e me concedido com essa honra. Eu vou louvar o Willer, ele é bem antigo, porque eu também sou um estril, um antigo. As irmãs antigas que estavam ali, elas, né, mas eu não posso citar o nome, senão eu tô com a casa. Tem gente que me viu nascer, não posso citar o nome, mas elas estão aí. A áudio não posso falar, mas ela tá sabendo, ela me viu nascer. A áudio me viu nascer e tá tudo certo. Eu vou louvar o Willer? Eu também não, mas eu penso que os irmãos me ajudem. Obrigado. Obrigado.